Olá, todos muito bem-vindos ao De Olho no Câmbio, já em sua segunda temporada, uma produção da Remessa Online, a principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. O De Olho no Câmbio é um oferecimento da conta global da Remessa Online. Aponte o seu celular para o QR Code que acaba de aparecer no cantinho da tela para facilitar a sua vida e as suas próximas viagens internacionais. Baixe o app, abra sua conta global e pronto, estaremos juntos. Lembrando que estamos em todas as plataformas, se você quiser até no Spotify lá, você vai poder ouvir, acompanhar, no lugar que você estiver no planeta, você vai ter chances de assistir De Olho no Câmbio, como eu disse, já em sua segunda temporada. Deixa eu convidar meu companheiro, professor, economista André Galhardo e juntos nós vamos aqui já já apresentar a nossa entrevistada. Tudo bem, Galhardo? Como é que você está? Olá, Cisne, por aqui tudo bem? Espero que com você também. Olá a todos que nos assistem. Você sabe que a nossa entrevistada hoje, a Débora Nogueira, ela é muito experiente. Atualmente a Débora, o Galhardo e o público, para quem não sabe, ela é sócia economista-chefe da Tenax Capital desde a sua fundação, em 2022, mas anteriormente, ela já teve inúmeras experiências, né? Mais do que atestada pelos seus conhecimentos e capacidade, ela foi da economista da ASA Investimentos, 2020, a ZQuest também, ali 19, 21, na Península Canvas também, na Fator Administração de Recursos, a carreira dela teve início na Rosenberg Associados, em 2005, e Débora é graduada em Economia aí pela FEA USP, possui mestrado em Economia, Finanças, Macroeconomia Aplicada, pelo INSPE São Paulo, portanto, é uma pessoa realmente muito preparada para essa conversa que a gente vai ter aqui. A gente vai falar de câmbio, vai falar de juros, vai falar da economia lá fora também, um pouquinho nos Estados Unidos, a gente vai ambientar o que eu chamo de temas de conjuntura. Então, vamos convidá-la para a nossa conversa. Olá, Débora Nogueira, bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem com você? Tudo bem, Sidney. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, bom dia, Galhardo. Vamos conversar. Você sabe, Galhardo, quando o primeiro contato que eu fiz com a Débora, ela já, muito astuta, já vendo de olho no câmbio, já colocou como um dos temas aí o câmbio e vamos então queimar essa etapa logo para honrar aqui o título do nosso programa e ela até, nós estávamos conversando, quando ela mandou por escrito, o que levou real a desvalorização, né? A 5,70. Então, esse cenário fiscal, tudo isso é outro ponto também que ajuda a ter uma certa tensão de cenário. Mas, Débora, nos fale um pouco a sua impressão do câmbio e o que está pegando, não está? O que pode acontecer mais adiante, sem necessidade de ter que acertar obrigatoriamente, que não é esse o objetivo. Faça uma análise para a gente, por favor, para a gente começar o nosso bate-papo. Bem-vinda. Obrigada, Sidney. É, câmbio, né, é sempre um tema muito complicado para todo mundo, economistas, inclusive. A gente começou o ano mercado, não só a gente aqui na Tenax, mas a comunidade de economistas esperando um ano mais tranquilo para o câmbio, né? A gente olhava para esse ano, a gente via ali uma melhora do saldo em transações correntes, a balança comercial indo bem, então seria um ano de fluxo. Só que a gente está aqui em agosto, ainda se recuperando de um choque grande, né? Muito recentemente a gente bateu ali perto dos 5,80, está voltando agora. E o que está por trás disso, na nossa visão? Então, primeiro, esse fluxo todo, ele não se materializou, né? Tanto a balança está começando a frustrar, a importação está muito forte também, apesar das exportações estarem crescendo bem. do lado de transações correntes, especificamente, a gente tem algumas linhas de serviços que a gente está vendo uma saída maior de dinheiro do que o que a gente esperava, isso em termos de fluxo, e a internalização desse dinheiro também está deixando a desejar em relação ao que é embarcado. Então, primeiro, essa história, acho que tem uma pequena frustração em relação ao que eram as expectativas no começo do ano. Mas aí, mais recentemente, né, qual que é o ponto? Do lado do externo, tivemos algumas idas e vindas aqui com relação a quando viria a flexibilização do FED, então um dólar mais forte a início em relação às outras moedas foi um ponto, mas internamente acho que é o grande elemento, né? Qual o ponto que aconteceu aqui? A gente foi evoluindo ao longo do ano e a discussão sobre o fiscal, fiscal, até assim, a meta em si, né, pensando o que que é a meta de primário, hoje a gente está até mais tranquilo do que o que a gente já esteve, né? A gente aqui espera um déficit perto de 70 bilhões esse ano, acho que tem um risco para cima porque a arrecadação está indo, está caminhando bem, mas a grande dúvida é sobre as despesas, né? Então a gente está vendo aqui que as despesas estão crescendo muito, se a gente olha no primeiro semestre, as despesas em termos norminais estão batendo 15%, então há uma discussão sobre a credibilidade do arcabouço em si, que também tinha um limite para crescimento de gastos, né, o arcabouço fiscal, ele envolve aqui algumas frentes, né, não é só a meta sobre primário, é também sobre despesa e a gente está aqui com dúvidas sobre a entrega e o compromisso com esse crescimento de despesa, a gente teve aqui um contingenciamento no final do mês passado de 15 bi que ainda não é suficiente para fechar as contas do ano e além disso tem toda a discussão sobre o monetário, né, a gente vive uma situação muito estranha, nós economistas estamos todos percebendo uma inflação mais alta quando a gente olha para frente, mas até bem pouco tempo atrás não se antecipava um ciclo de alta de juros, então era meio que, poxa, a inflação está mais alta e a Selic não está se mexendo quando a gente olha ali o focus. Então, de alguma forma, estava se criando um movimento de dúvidas sobre a capacidade do Banco Central seguir, cumprindo ali a meta, olhando para a meta e atuando para tentar entregar a inflação mais próximo do objetivo possível. E, nas últimas semanas, o que a gente viu, principalmente ali na ata, né, o comunicado já foi um movimento nessa direção, mas a última ata do Copom, ela foi bem esclarecedora nesse sentido, né, a discussão ali sobre alta de juros está viva, isso me mostra que o Banco Central, ele está olhando, sim, os números e, principalmente, do diretor Galípulo, né, que agora é o grande, é o mais cotado para ser o próximo presidente do VC, o discurso dele, especificamente, é que a gente já está ali com a proposta de alta na mesa, vamos ver se ela sai ou não na discussão do Copom mesmo, né. Galhardo, eu vou ser economista, ainda mais quem é financista, trabalha ali, tendo que lidar com investimentos, aplicações e conversar com quem realmente decide o que vai fazer, o que vai aplicar, já está olhando Galípulo ali, né, já olhando um pouco o futuro também, né, para onde o vento está batendo, mas vamos lá, sua intervenção, sua primeira intervenção no programa, diga lá, galera. Oi, Débora, bom dia para você também, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é, eu vou, até vou voltar para essa questão, né, de quanto a inflação está alta, quanto que a atividade econômica doméstica está forte, mas antes disso, trazer para essa coisa do câmbio de novo, né, a gente viu o dólar chegar a 5,87, o valor muito forte, maior desde o começo da pandemia, foi intraday, né, acho que muito em função de uma reação muito exagerada do mercado financeiro, depois da queda dos índices asiáticos, né, na segunda-feira retrasada, mas é, a moeda brasileira tem se comportado de uma forma muito distinta do que aquela que a gente imaginou no começo do ano, e depois disso, depois de ter chegado perto de 5,90 reais na moeda americana, o Brasil, o Real, engatou uma sequência de altas também totalmente inesperada, né, a gente não esperava uma recomposição tão forte, inclusive, já no começo desta semana que nós estamos falando, mais um pregão aqui, não temos o fechamento, mas mais um pregão que a moeda brasileira vai avançando em relação à moeda americana, qual o espaço que o Real ainda tem para ganhar valor em relação à moeda americana, né, eu pergunto isso porque ainda existem alguns vetores que podem dar mais impulso para a moeda brasileira, por exemplo, no dia 18 de setembro, é muito provável que o Banco Central norte-americano comece a cortar a faixa de juros por lá, por outro lado, você acabou de dizer, é o que o mercado, a maioria do mercado está dizendo, existe essa possibilidade de aumento de juros, teoricamente, isso poderia garantir mais um processo de valorização da moeda brasileira, você está confiante, considerando esses indicadores, de que o Real possa continuar avançando sobre o dólar, lembrando que é muito difícil fazer projeção, previsão para a cotação da moeda americana, e tem sido particularmente mais difícil ao longo de 2024. É, Galhardo, acho que esse movimento mais recente, o Real, ele, o Real não foi sozinho, né, as moedas pares também se valorizaram ali desde o momento de maior estresse na segunda-feira, então tem um movimento global por trás, mas tem um movimento local que é muito importante, que é esse de discurso duro do Banco Central, tentando recompor a confiança de que o o acabouço monetário está intacto, no sentido de que é um Banco Central que tem espaço para reagir, que vai reagir, que vai se seguir cumprindo com o objetivo ali na meta, então isso muda muito o que é o ambiente econômico, né, se eu tenho um Banco Central independente, autônomo, ativo, a confiança, a credibilidade em si, ela já diminui o prêmio de risco, e isso faz ativos brasileiros como um todo se valorizarem o Real, inclusive. Agora, para onde pode ir, né, a gente tem um modelo aqui que tenta expurgar variáveis domésticas e olhar ali o que seria um câmbio por variável externa, só olhando nossos pares e outros ativos lá fora, hoje o preço estaria mais para algo entre 5,25 e 5,30, então por externo, dadas as condições atuais, esse seria meio que um máximo ali, ou o que seria mais justo da gente caminhar, mas temos que olhar para o doméstico, né, até porque ele foi o principal elemento para trazer essa perturbação toda. Então, do lado do monetário, eu concordo com você, eu acho que a gente vai ficar com um diferencial de juros mais favorável para o Real, o Fed deve cortar juros, na nossa cabeça ele corta aqui o 0,25, parece bem pouco provável o 0,50 que o mercado chegou a precificar e combinaria mais com recessão, depois a gente pode discutir com mais detalhe a economia americana, mas de qualquer forma é um banco central em flexibilização aqui nessa reunião de setembro, e por outro lado também é um banco central aqui no Brasil apertando, né, então a gente está tendo um aumento diferencial de juros pelos dois lados, o Fed cortando e a gente melhorando, aumentando juros, então para a moeda isso é favorável. Agora a gente tem que pensar aqui qual que é a próxima discussão de fiscal, até porque esse é um elemento importante aqui por trás de prêmio de risco e do que é preço de ativo brasileiro, e estamos aqui de olho o que vai ser o próximo contingenciamento bloqueio, né, porque como eu comentei a gente ainda não está no patamar em que as despesas estão caminhando de acordo com o que é teto de crescimento de gasto para esse ano, então a gente precisa ver de novo do governo essa disposição de, olha, não, eu vou cumprir o que eu prometi, o gasto não vai subir mais no mesmo ritmo, então isso ainda é um elemento que pode trazer o real para a desvalorização, apesar do monetário estar mais enquadrado neste momento. Débora, eu confesso que me esforço para entender a cabeça dos economistas, e eu sei que os economistas podem se esforçar também para entender a cabeça dos jornalistas. Os jornalistas sempre dizem assim, não, essa pergunta se responde se quiser, se não acertar, não ter problema e tal, mas a gente está sempre de alguma maneira buscando algum porto que diga alguma coisa exata aí, e ninguém tem de fato bola de cristal. Mas eu vou mandar essa como jornalista e você responde como economista, haverá alta de juros no Brasil? Na nossa visão, na minha visão aqui, sim, acho que o Banco Central já comunicou, já deu muito o panorama que ele está caminhando para a alta de juros, acho que na situação que a gente está hoje, você voltar atrás e não entregar essa alta, a gente voltaria ter um ambiente de desfuncionalidade no câmbio, de questionamento sobre o compromisso com as metas estabelecidas, então acho que a gente entrou nessa trajetória sim, e qual que é o ponto, qual que é o motivo? O juro já é muito alto, então você fala, poxa, Débora, 10,5 de juro nominal, o que vai ser juro real para parar essa economia? Essa é a pergunta que a gente faz todo dia, porque mesmo com esse juro alto, o que a gente só faz aqui, em termos de projeção de atividade, é se surpreender e revisar para cima, é muito impressionante o que a gente está vendo aqui nesse segundo trimestre, a gente ainda está coletando os dados, a gente ainda não tem o PIB oficial do segundo trimestre, então foi o trimestre em que vivemos o grande desastre no Rio Grande do Sul, e mesmo assim, as revisões são para cima, né, o nosso número na ponta é um crescimento na margem sazonalizada de 0,7, que é muito forte, né, na base que a gente já vem, né, o primeiro trimestre foi muito forte, algumas casas até já estão falando de um PIB mais perto de 1% no segundo trimestre, então assim, alguma coisa em termos analisados de 4 na ponta, né, então é muito forte, e é realmente surpreendente, né, a força dessa economia, mesmo com tantos juros, e por quê, né, como que essa economia consegue ser tão resiliente? Na nossa visão, é o fiscal, então por um lado eu estou aqui apertando do lado monetário, mas como eu comentei, eu estou com despesas subindo 15% em termos nominais, então é um fiscal muito frouxo que acaba cobrando um juros muito alto, a gente certamente está num equilíbrio ruim, pensando em contas públicas, ainda é uma sensação muito boa na economia, né, taxa de desemprego para baixo, salários para cima, mas com um desequilíbrio dessa ordem entre o que é fiscal e o que é monetário. Galhardo, vamos lá, sua intervenção. Bom, vamos sim, a gente, a Débora falou bastante sobre a política monetária, eu também estou com um cenário básico, mas talvez ele seja mais por desejo do que por análise, de manutenção da taxa selic, mas eu concordo plenamente, né, os sinais que o Copom tem emitido através do Galipo, do Campos Neto, do Guilhem e de outros diretores, é de que vai aumentar a taxa de juros, concorda, estamos na mesma página, e falamos bastante sobre a política monetária. Minha pergunta, Débora, é a seguinte, até repetitivo, porque eu fiz para o último e para o penúltimo convidados, é porque realmente eu gostaria de entender melhor a cabeça do Campos Neto, dos demais membros, né, que compõem o Banco Central. Do ponto de vista cambial, você acha que tem sido feito um bom trabalho? Olha, eu pergunto isso porque você mesmo falou, parte do distúrbio cambial, parte da desvalorização da moeda brasileira veio de questões domésticas. Eu sempre digo aqui, se você tem uma valorização do dólar em relação a todas as moedas, a maioria das moedas globais, se você faz alguma intervenção com mais swap, alguma intervenção no mercado à vista, dificilmente você muda esse caminho, esse cenário. O dólar vai continuar se desvalorizando. O que você promove é um alívio momentâneo, transitório, né, você interrompe aquilo ali, daqui a duas horas o dólar já retoma a trajetória que ele tem em âmbito global. Então também não adianta queimar reserva, né, ou fazer um esforço à toa, entre aspas. Agora, quando essa volatilidade, essa desvalorização tem motivações domésticas, o Banco Central poderia atuar para inibir um pouco esse movimento, ou suavizar, né, também ele não consegue controlar, assim, de forma tão automática, mas ele poderia atuar para contornar, suavizar um pouco esse movimento. Você acha que o Banco Central tem feito um bom caminho, um bom trabalho na política cambial? Eu estou, só para ser bem claro, agora vamos te colocar na fogueira aqui, né, bom trabalho é isso, né, de diminuir um pouco a volatilidade, de dar um pouco mais de previsibilidade para as empresas, né, só para finalizar, que as empresas dizem, olha, as empresas fazem ré de cambial, né, o problema não é estar aí 5,70 ou 5,20, o problema é que amanhece 5,20, termine 5,70, e no outro dia amanhece 5,70, termine 5,20, essa volatilidade tem sido muito ruim para as empresas brasileiras. O Banco Central poderia agir com um pouco mais de força, um pouco mais não, porque não tem agido, né, poderia agir, começar a agir no mercado cambial, qual que é a sua visão sobre isso, né? Ah, Galardo, eu acho que a gente tem uma diretoria bastante técnica ali por trás do Galípolo, e eu entendo que existem esses parâmetros específicos que eles estão olhando, né, então, sobre demanda de esporte, sobre alguma desfuncionalidade, e que quando isso é acionado, eles estariam prontos para agir, e de fato, o que a gente está, o que a gente viveu aqui nesse ano, eu consigo explicar pelo lado dos fundamentos, tanto externos como domésticos, né, então não houve uma desfuncionalidade do dinheiro estar desconectado, de você precisar fechar algum gap, então eu acho que se o Banco Central tivesse entrado, seria um problema, né, porque eu estou aqui com uma questão doméstica, no caso, é um questionamento sobre a capacidade do Banco Central em entregar uma alta de juros numa situação em que a inflação está dividindo da meta e a atividade está muito forte, então eu tenho essa dúvida, aí o Real vai lá e reflete esse aumento de prêmio de risco, e aí se o Banco Central entra e tenta tampar esse cano explodindo com um band-aid, o problema é até maior, né, porque ele vai aparecer em algum outro mercado, em algum outro ativo, e aí da mesma forma, né, a dúvida sobre o fiscal, né, então a dúvida sobre o compromisso com a arca-bolsa, eu vou lá e também tento segurar isso com uma oferta de swap, e eu não deixo o preço refletir essa dúvida do ambiente econômico, é a mesma história, né, então eu entendo que o Banco Central está agindo corretamente, e um ponto que eu acho que é importante, a gente tem reserva, sim, né, mas elas não são tão excedentes como elas eram há 10 anos atrás, né, e em comparativos entre países, como proporção do PIB, o Brasil já não é mais um destaque em termos de reserva, então temos reserva, sim, está tranquilo, as contas externas estão maravilhosas, a gente tem sustentabilidade do lado externo, com certeza, mas não é também que a gente tenha um excesso de reserva aqui, que está pronto para o que der e vier, né, mas acho que essa é a nossa visão, então, quando for preciso, acho que a gente tem, a gente acredita bastante nessa diretoria técnica do Banco Central. O Débora, antes de avançarmos para outra temática importante, né, só porque você citou nessa sua resposta aí, que questionamentos você acha que são mais fortes sobre o compromisso com o arcabouço fiscal, o que que o mercado mais tem questionado? Olha, Sidney, a grande dúvida agora é sobre o sobre o despesa, né, então o compromisso com o crescimento das despesas, né, o arcabouço colocou que a gente, que as despesas poderiam crescer no máximo 2,5% em termos reais. Existem algumas despesas que saem dessa conta, né, precatório é uma delas, que foi muito importante esse ano, que a gente teve os pagamentos, tivemos os pagamentos precatórios que inflam aqui as despesas, mas tirando o precatório, a gente tem ali um conjunto de despesas que devem crescer no máximo 2,5% em termos reais. E o que a gente está vendo aqui vai ser muito difícil entregar. Na próxima análise bimestral ali de receitas e despesas, a gente tem que ter de novo um bloqueio de pelo menos uns 15 bilhões, e a gente vê do lado político como é difícil tirar isso, né, como é difícil achar do que cortar. E o grande desafio é que com a volta do crescimento do salário mínimo, em termos reais, né, então o salário mínimo volta a crescer com o que era a regra lá no pré-Dilma, então cresce a inflação do ano passado e o crescimento do PIB anterior, então ele tem um crescimento real, o salário mínimo é um componente muito importante nas contas públicas brasileiras, e no momento que ele está crescendo ele já vai ocupando espaço das despesas. Só que aí eu falo, poxa, como é que eu vou compor essa situação em que eu tenho um limite para o crescimento total, mas eu já tenho muitas obrigatórias crescendo mais do que isso. né, então essa é a grande dúvida que a gente precisa ver do governo, é uma disposição de controlar os demais gastos, né, para, já que existe esse compromisso com o salário mínimo, ótimo, entendemos, mas de onde que a gente vai tirar, como é que a gente vai compor isso para a gente ter um cenário crível de fiscal nos anos à frente. Dregalhado, pode prosseguir. Não, legal, Débora. Ô, Débora, então o cenário base da Terax Capital é o descumprimento do arcabouço em 2024. Será que o governo estaria... Não. Não, você falou 70 bi, né, ou estou errado? Não, é 70 bi de... Ah, a gente entende que a meta vai ser alterada. A gente entende que a meta vai ser alterada. Você acha que cabe espaço? Você acha que o governo... Assim, minha pergunta é, será que o governo estaria disposto a... Essa é uma derrota política muito grande, né? Será que o governo optaria por fazer isso em algum momento esse ano? Então, olha, galera, é muito... Eu concordo, eu vejo aqui, a gente já está aqui, entrando em setembro e ainda não tivemos a mudança da meta. A receita está vindo bem porque é uma economia pujante, né? Então, assim, a gente está com uma economia crescendo muito. Então, os impostos ligados à atividade econômica estão vindo muito bem e compensando algumas frustrações. Uma frustração importante até aqui são com as receitas do CARF, né? Então, a gente tem ali no orçamento uma expectativa de uma arrecadação muito grande que até agora não se confirmou. Por outro lado, temos aí, por exemplo, entrando dividendos aqui do BNDES que ajudam a fechar um pouco a conta. No fim, a nossa cabeça é... Essa frustração com o CARF acaba colocando uma situação mais complicada e mudam a meta até o final do ano. A mudança da meta seria um grande evento? O que eu vejo aqui na comunidade de economistas é que já havia um ceticismo com relação à CARF e algumas receitas extraordinárias. Então, não entendo que aqui seria um grande evento para a ruptura. Agora, se a gente tiver uma situação de frustração de receita que colocaria ali a meta do primário diferente do que é a meta, sem um compromisso com a despesa, aí eu acho que aqui é o elemento, né? Então, pra mim, eu tô realmente muito focada na história das despesas e em como que o governo quer se comunicar com a gente, né? Se eles estão falando, realmente, a gente colocou aquele arcabouço e a gente vai dar um jeito ou não. Então, já vamos... Uma expressão que a gente ouve de alguns colegas economistas é de uma história de gol de mão. Então, vem alguma despesa fora teto, então chega ali no final do ano uma coisa que o governo Bolsonaro fez, né? Então, no final do ano falou, olha, então aqui despesa com previdência é um gasto extraordinário, então passa um crédito extraordinário como se fosse um gasto não previsível e fora do que é esse limite. Então, assim, são coisas que já foram feitas, né? Não seria novidade. Mas a gente acha que nesse nosso ambiente que a gente ainda precisa provar o que é o compromisso do governo com as metas estabelecidas, isso seria bastante complicado. Então, no fim, a nossa expectativa é que o bloqueio vai ser entregue, então a gente vai chegar ali no final, eles vão anunciar um bloqueio, mas a revisão da meta é mais por frustração, principalmente do CARF. Agora, André, você sabe que Galhardo e eu temos já experiência nessas duas temporadas que a economia, nós vamos analisando a economia com os nossos convidados, e é sempre uma análise semanal, muito inteligente, muito diversificada, com pensamentos econômicos distintos, experiências dos profissionais, e você é entrevistada de hoje, nós vamos conversando. Economia brasileira, conjuntura, não tem como, quando acontece alguma coisa muito séria na economia americana, que a gente não coloca aquele assunto, o gol de mão, você tira lá de baixo e ele vai lá para cima e fica mexendo em tudo, você fala, bom, deixa os caras mexerem lá para a gente saber o que a gente vai fazer aqui. A economia americana está caminhando para uma recessão? Olha, na nossa visão, não. Tem muita força ainda essa economia. E qual é a história que a gente tem aqui por trás? A gente, o Fed fez um ajuste grande de juros, a gente vai começar a flexibilização agora em setembro, mas a gente parte de uma economia desalavancada, né? Acho que a grande diferença em relação ali a 2007, 2008, ou mesmo na recessão anterior, ali no estouro da bolha do Dotcom em 2001, a gente está numa situação em que as empresas e as famílias estão desalavancadas. Então, o juro muito alto, muito alto em relação ao padrão dos últimos anos, mas como as famílias estão com dinheiro nas mãos, elas sentiram de maneira diferente aqui esse aperto todo de juros. Então, ali no momento da pandemia, em que o governo fez as transferências para as famílias, a gente teve, de fato, o tal do dinheiro por helicóptero, né? Então, as famílias recebiam ali nas contas bancárias a ajuda financeira toda. Foi muito dinheiro, isso acabou suavizando todo o processo. Na nossa visão, hoje, essa poupança extra da pandemia, ela ainda não acabou, está ali na ordem de uns 400 bi de dólares, então ainda dá para suavizar um pouco mais. Então, foi muito dinheiro e isso ajudou a fazer com que as famílias não precisassem se endividar nesses últimos anos. O grande elemento aqui endividado, nesse nosso ponto do ciclo, é o próprio governo americano. Ele é que aumentou muito a dívida como proporção do PIB, ele que está tendo que emitir muito mais dívida do que fazia antes. Então, é uma situação diferente do que a gente tinha nos últimos anos. Agora, dito isso, é uma economia em moderação. A gente estava ali com o payroll rodando a 250 mil por mês, não é mais o caso, o último payroll foi bem mais fraco. A gente tem a imigração que acabou ajudando muito a gente ir para essa situação de mercado de trabalho superaquecido, porque as empresas precisavam de gente para trabalhar. De repente, entraram 3 milhões e meio de pessoas na força de trabalho, elas contrataram tudo de uma vez. Então, isso acabou gerando muito dinheiro circulando na economia e um crescimento de vagas, num ritmo muito intenso. Tudo isso está ficando para trás. Então, certamente, é um ponto de crescimento mais moderado. Mas como não temos empresas e famílias alavancadas na nossa cabeça, não é uma história de recessão, não. Vamos lá, Galhada. Com você ainda tem espaço para mais adiante falarmos da economia chinesa também, que é igualmente importante. Vamos continuar aí na nossa conversa econômica. Diga lá, Galhada. Tem sim. A moeda brasileira segue aqui, firme e forte, se recuperando mais e mais, surgindo as cinzas aqui. Não, tinha uma pergunta sobre o IPCA, mas eu vou seguir aqui a proposta do Sidney, falando de externo. Vou mudar um pouquinho para a Europa. De olho no câmbio aqui, o brasileiro também tem muita... Precisa também, vai converter muito a moeda brasileira em euro. E o euro tem sido uma incógnita para a gente. A zona do euro começou, surpreendentemente, em alguma medida inicial, ciclo de normalização da política monetária, de relaxamento da política monetária, cortou juros na penúltima reunião. É verdade, manteve na última reunião. E a gente está tentando entender quais são os próximos passos do Banco Central Europeu. De um lado, a inflação está convergindo para a meta de 2% ao ano, timidamente, mas está convergindo. A maior economia do bloco, que é a Alemanha, tem sérias dificuldades em produção industrial, principalmente. O caminho, teoricamente, está aberto para a retomada desse ciclo de afrouxamento monetário por lá. A Tenax Capital tem alguma projeção de euro? Como é que... Se a gente está esperando que o dólar se desvalorize em relação ao real, é muito provável que o euro também se desvalorize. Então, é uma pergunta até meio óbvia, em algum sentido. Mas, considerando esse descasamento entre políticas monetárias da Europa e dos Estados Unidos, você acha que tem espaço para o euro cair ainda mais do que, eventualmente, o dólar cairia, justamente porque a taxa de juros na Europa é um pouco menor? E por quê? Enquanto se discute o primeiro corte de juros nos Estados Unidos, a gente já está discutindo o segundo corte de juros lá na zona do euro. É correta essa análise na visão da Tenax Capital, Débora? Ótimo, Galhardo. Acho que ótimos pontos. E sim, a Europa, a zona do euro, está numa situação de crescimento mais desafiadora do que a economia americana, na nossa visão. Então, o ano passado, enquanto os Estados Unidos estavam ali crescendo muito, a Europa teve um crescimento pífio, próximo de zero. E aí, a gente chega aqui em 2024, olhando para a frente, a Alemanha com um desafio muito grande do que é modelo de crescimento deles. Então, ficaram para trás em algumas rupturas tecnológicas aqui, a indústria automobilística sempre muito forte lá, mas ficando para trás nessa história de carro elétrico. E aí, quando a gente pensa aqui no ciclo eleitoral americano, também podemos discutir, mas o que a gente ouve do candidato Trump são ameaças de tarifas para cima da zona do euro. Lá em 2018, quando a gente estava com a guerra comercial no seu ponto de... um ponto de... um ponto elevado, com as tarifas sendo impostas ali em relação à China, por parte dos Estados Unidos, foi muito interessante, que o que a gente viu foi o comércio global encolher, e a Europa sofreu muito. Porque a Europa é muito aberta, é uma zona exportadora. Então, no momento em que o mundo se encolhe, em termos de comércio global, a Europa acabou sofrendo muito. E aí, na nossa situação atual, o que o candidato Trump tem prometido são tarifas específicas para a zona do euro. Se vem ou não. Mas a verdade é que, se o comércio global vai desacelerar, a Europa vai sentir. E é muito interessante, né? Porque a gente está com a Alemanha frágil nessa situação. Por outro lado, a gente está com os países do Mediterrâneo em um ponto muito bom do ciclo. Até estava lendo agora cedo um relatório sobre a Espanha, preços de casa por lá, voltando às máximas pré-2007, pré-crise imobiliária. Então, eu tenho aqui turismo e essas economias da periferia indo muito bem. Sustentando um pouco o que é crescimento por lá e até pressionando a inflação, inviabilizando um corte mais abrupto aqui do ICB. Olhando para frente, o que a gente acha que vai preponderar? Acho que essa resiliência toda acaba cedendo espaço para o que é uma questão mais estrutural, que é o modelo de crescimento exportador ali da Alemanha que está sofrendo bastante. e na nossa cabeça, passado aqui esse aquecimento, principalmente da periferia, salários em moderação, a gente abre espaço para o Banco Central da Zona do Euro cortar mais e ajudar numa desvalorização do Euro, sim. Eu disse que nós teríamos aí uma pauta, se der tempo, mas vai dar falar sobre a economia chinesa, mas antes disso, a eleição americana mexe com a sua visão de cenário da Europa, a nossa aqui também. O que você acha? Se der Trump, pode mexer, mas se continuar o governo democrata, não mudaria? Como é que você imagina esse xadrez aí? Olha, Cedrinha, é realmente um grande xadrez e um grande quebra-cabeças. A gente ficou aqui atento, por exemplo, ouvindo o discurso da Harris na sexta-feira. Até então, ela não tinha se pronunciado sobre o que é proposta econômica. Até agora, não houve publicação de um texto sobre propostas econômicas do que seria o governo Harris. O que a gente ouviu foram algumas propostas mais para o lado populista e intervencionista, que tende a combinar com preços não tão parrudos, principalmente quando a gente olha mercado acionário americano. Então, acho que tem uma preocupação. A gente ainda precisa entender o que seriam as propostas, de fato, da candidata democrata. Do lado do Trump, a gente já conhece bastante. Tem muita dúvida do que é falar, latir, falar bravo e entregar. Mas a percepção geral é, no caso de governo Trump, a gente não tem a volta do imposto corporativo que ele baixou, o imposto PJ, quando ele entrou ali em 2016. Em tese, essa redução de alíquota duraria 10 anos, então deveria voltar agora. Se ele for vencedor, dependendo da composição ali do Congresso, junto a ele, Câmara e Senado, seria mais provável que a alíquota não subiria. Então, o mercado acionário gosta desse cenário em que as alíquotas não voltam. No cenário Harris, a primeira hipótese é que volta alguma parcela desse imposto PJ e você tem mais gasto, mais transferências do governo para aumento de gasto em si. Então, não tem uma melhora do fiscal em nenhum dos dois cenários. Nenhum aqui, nem Trump, nem Harris, por enquanto combinam com uma dívida em convergência. Os dois combinam com dívida aumentando. Mas acho que, principalmente, o setorial aqui e essa composição do que seria mais favorável, talvez, para o mercado acionário ou não, acho que é uma discussão grande. E para a Europa, como você comentou, acho que o temor são as tarifas. Se o Trump chegaria, realmente colocaria uma tarifa em relação à zona do euro, que ainda não chegou a acontecer. E se ele, em relação à China, se ele expande as tarifas para os bens de consumo que ficaram até então poupados. Lá em 2018, ele não tarifou o bem de consumo final, que é justamente o que pega na inflação. E, dessa vez, com a inflação sendo um problema mais vivo para todo mundo, se as tarifas chegarem ali nessa faixa, nesses itens de consumo final, o efeito na inflação poderia ser grande. Galhardo, impressionante o risco da incerteza. Você tem uma vice-presidente do governo atual em que, até bem pouco tempo, o presidente queria partir para a reeleição, e ela é a candidata, e você tem dúvidas de que tipo de políticas centrais ela vai desenvolver. É impressionante, porque... E do lado do Trump, claro, o que é realmente o falastrão, o que é para valer. Mas já tivemos o experimento desses quatro anos em que ele esteve no comando da Casa Branca. Mas é impressionante isso, como se tem que fazer uma sintonia fina. Vamos lá, galera, só pergunta. É isso mesmo, Sidney. O mercado não pode nem se dar ao luxo de dizer que se a gente mudar de partido ou de presidente, a gente tem uma política fiscal distinta. E não é verdade. O Trump, que é republicano, vamos lembrar bem antes da pandemia, a reforma tributária que ele promoveu, que ajudou a economia, a economia, assumiu um ritmo mais poderoso de crescimento sob o governo Trump. E o que assumiu um ritmo poderoso também foi o déficit fiscal. Então, os problemas fiscais, profundamente agravados pela pandemia, eles tiveram início, ou melhor, eles pioraram muito durante a gestão do Trump, porque durante a gestão do Obama também não estava mil maravilhas. O déficit fiscal já estava presente. É que a reforma tributária do Trump elevou esse problema a um outro patamar. Então, com relação à questão fiscal, se isso de fato será um problema no curto prazo, a gente tem que começar a se preparar, porque tanto o Trump quanto o Kamala Harris, ou se fosse o Joe Biden, entraria, eles reforçariam ainda mais esses problemas. Agora, pegando o gancho dessa pergunta, do Sidney, dessa sua resposta, Débora, eu tenho falado há bastante tempo sobre os potenciais que as políticas do Trump podem, os potenciais problemas que essa política de protecionismo do Donald Trump pode trazer para o Brasil, por exemplo. Por um lado, a gente pode esperar uma enxurrada de produtos chineses baratos, porque se a China vende menos para os Estados Unidos, ela vai ter que buscar novas praças. Veja só, o setor siderúrgico brasileiro, a metalurgia brasileira está passando por um processo muito delicado. Então, com o Trump à frente da Casa Branca, talvez fechando ainda mais as portas para os produtos chineses, os chineses virão até o Brasil com mais força ainda entregando produtos baratos, o que poderia contribuir para a inflação no Brasil. Agora, esse protecionismo exacerbado do Donald Trump, de políticos desta mesma linha, com esse mesmo discurso mais nacionalista e tal, ele poderia promover mais desvalorização cambial e acho que, de modo geral, poderia contribuir ainda mais para a inflação mais alta aqui no Brasil. Você enxerga o Trump como um potencial problema para a gente cumprir a meta de inflação aqui no Brasil? Eu faço essa pergunta observando que a gente tem como pano de fundo uma inflação brasileira que já está no limite superior da meta, em 4,5%, deve encerrar o ano bem perto do limite superior. Então, assim, os desafios para 2025 podem ser muito grandes, considerando ainda mais esse elemento que é o Trump à frente da presidência norte-americana. Qual é a sua visão sobre isso, Débora? Ótima pergunta, Galhardo. Muita incerteza aqui na mesa, né? Muita incerteza em jogo, mas, a princípio, eu diria que não. Eu não acho que vem daí o problema para o nosso cumprimento da meta, não. Então, essa história, né? Se a gente estiver realmente diante de uma contração do comércio global, isso com certeza combina com preços industriais mais altos, isso vai ser o caso para os Estados Unidos, seria o caso para a gente. Hoje, a gente está com preços industriais no IPCA num patamar muito baixo, né? Está baixo de 2%. No caso dos Estados Unidos, os goods lá estão negativos na variação interanual. Então, a gente está com o preço de bem internacional muito baixo. O PPI chinês está negativo ainda. Então, a China segue exportando deflação para o mundo. Para frente, se o Trump, ou mesmo o Harris, se forem adotadas políticas protecionistas, a ideia é de aumentar o desafio aqui. Hoje, a nossa aposta é mais que, olhando para o ciclo eleitoral, Trump entende o que é um risco inflacionário. Ele viu o quanto que a economia sentiu, o quanto que a opinião pública se importa aqui com a inflação. Então, por mais que ele fale muito, eu ainda acho muito pouco provável que ele entre nesses itens ali, que seriam mais sensíveis para a inflação americana em si e para a inflação de bens global. Então, acho que, a princípio, a gente ainda segue olhando para o mundo com preços industriais, com preços manufaturados baixos. Acho que a China, até nesse momento todo de fraqueza econômica, a grande aposta dela tem sido justamente na produção de bens manufaturados. Então, a gente está com o setor imobiliário em frangalhos ainda por lá, preços ainda estão caindo, o investimento em infraestrutura do governo chinês também não está conseguindo ir muito além, já construíram muita ponte de nada para lugar nenhum. Então, a aposta tem sido na produção de manufatura. Isso é muito bom para preço global. Isso tem ajudado bastante a gente. A nossa aposta, por enquanto, é que isso continua sendo o caso. Galhada, apesar de termos três minutinhos, vamos ter que estourar, se lembra de acertar a minha provocação aqui. Vou deixar que você faça a pergunta, Galhada, porque antes de começar o programa, você falou, olha, a saúde da economia chinesa, a saúde econômica da China, é um assunto que mereceria também ser pauta. Então, vou deixar que você faça a última pergunta sobre China, dentro dessa linha que você mesmo propôs, Galhada. E logo depois eu agradeço a Débora aqui, Nogueira, por ter começado conosco. Vamos lá. Última pergunta. Uma pergunta... Eu ia fazer a pergunta, só ficar para a próxima, viu, Débora? A sua segunda participação aqui no Jorando Câmbio. Eu ia perguntar sobre... O quão incrível é essa meta de 3% de inflação aqui para o Brasil. Mas eu vou insistir na China, por quê? Em 2022, a gente falou, olha, a China vai desacelerar para um nível que a gente não vê há muito tempo. Isso não aconteceu. Eu não vou entrar naquela linha, ah, mas os dados chineses... Porque senão a gente não consegue nem debater. Então, em 2022 existe. Mesma coisa no ano passado, no primeiro semestre, muita gente projetando um crescimento muito abaixo do que de fato aconteceu. Será que a gente está cometendo esse... A gente, o mercado, de modo geral, está cometendo o mesmo erro esse ano? A gente sabe que o mercado imobiliário chinês está numa situação muitíssimo delicada. Isso, de fato, pode ter se propagado para outros setores e que, sim, em algum momento, a China pode apresentar um crescimento que é muito baixo para padrões chineses. A minha dúvida é, será que a gente está, de novo, superestimando esses impactos e a China vai mostrar um crescimento interessante esse ano de novo? Ou não? Chegou a hora mesmo de começar a conversar com a China, a possibilidade da China apresentar um crescimento que é bem baixo para padrões chineses. Olha, Galhardo, eu acho que... Como é que a gente pensa a China aqui? Então, primeiro, a gente viveu já na China a grande crise imobiliária. Eu lembro de 2007, 2008, 2010, 2015. Eu cheguei a ir algumas vezes para a China. Era sempre essa dúvida. Quando que vai acontecer o estouro da bolha do mercado imobiliário? O que seria a consequência para o mundo disso? O que seria a consequência disso para o Brasil, um grande exportador de commodities? A boa notícia é que a gente viveu e está tudo bem. Então, o mundo conseguiu absorver. A gente fica mais explicando o movimento de real aqui em função dos Estados Unidos, do fiscal. A gente não está falando aqui que o real desvalorizou porque a China viveu o estouro da bolha imobiliária e preço de commodities foi para o buraco. Isso não aconteceu. Então, acho que a boa notícia é essa. É um estouro da bolha que o governo realmente tem controlado ali. A gente tem outras demandas novas aqui para as metálicas. E o mundo está absorvendo bem essa desalavancagem do setor imobiliário chinês. Acho que essa é a boa notícia. A má notícia é que o chinês sempre colocou a poupança dele em casa. As famílias ali faziam o processo de poupança para aposentadoria comprando imóvel e hoje a gente está em uma situação em que os preços estão caindo. Então, a confiança do consumidor está combalida. E com a confiança do consumidor em baixa, o gasto, o consumo também não consegue andar. Então, o setor imobiliário fraco acaba travando o consumo também. Então, tem que pensar o que sobra aqui como driver de crescimento para a economia chinesa. Então, o driver pode ser o externo. E, de fato, a China se aproveitou muito da demanda forte americana, exportou horrores. Isso foi um driver muito relevante até aqui. E investimento em infraestrutura, que eu achava que ia ser mais forte. Eu achava que o governo ia entrar com mais força para segurar o crescimento total. Olhando daqui para frente. Então, assim, crédito está ruim lá. Então, o que parece é que estão ofertando crédito, mas você não está tendo demanda. Então, os últimos números de crédito foram fracos. Não vejo essa história de confiança do consumidor mudar no curto prazo, porque seguimos ali com preços de casa para baixo, com venda de casa também para baixo. Mas se o mundo segue ok, consumo americano, se eu tiver certa ali daquela outra pergunta que o Sidney me fez sobre recessão americana, que eu falei, não, a economia americana não vai cair em recessão. Então, a China ainda tem esse vetor externo, ela continua produzindo muito manufaturado para o mundo e dá para segurar por aí. A economia chinesa hoje é muito diferente do que era organizada ali até 2015. Então, hoje vocês têm um governo chinês que está apostando muito em tecnologia, está apostando muito em uma mudança de driver de crescimento. Então, eles realmente não vão tentar salvar o setor imobiliário a qualquer custo aqui. Isso ficou claro. E também o mundo já mostrou que consegue aguentar as coisas por aqui. Então, acho que é uma China que não coloca muita linha na fogueira de crescimento global, mas também que não parece trazer grandes problemas por enquanto. Obrigado, Sidney. Obrigado, Sidney. E também até o nosso próximo encontro semanal. Lembrando, gente, que o De Olho no Câmbio está na sua segunda temporada, esse programa que fechamos aqui com a Débora, essa entrevista, uma produção da Remessa Online, que é a principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. O De Olho no Câmbio é um oferecimento da conta global da Remessa Online e a gente oferece para você também mais um serviço. Aponte o seu celular para o QR Code que está aí no cantinho da tela para facilitar a sua vida, as suas viagens internacionais. Baixe o app e abra a sua conta global. Até o nosso próximo encontro.